Vamos começar agora com o Bruno Acrofloglion Ferreira, que é físico formado pela Unicamp, com experiência em programação, eletrônica, robótica, cultura maker, orientação científica júnior de alunos de ensino médio e projetos multidisciplinares, autor de livros de ciência e professor de programação e robótica, astronomia e astrofísica para o ensino fundamental e médio, com mais de 300 horas de formação acadêmica na área. É um Google Centric, educador nível 1 e 2 e Google Training Skills, a Centrimi. Olá, Bruno, seja bem-vindo. Enrolei agora no inglês, então até não vou ouvir. Somos nós, Morgana, tranquilo. Pessoal, muito obrigado pelo convite, Morgana, pessoal de Campina Grande. É uma honra estar aqui com vocês, dividindo esse espaço com grandes palestrantes, com grandes mentores, uma equipe de 50 mentores aí, gente. E eu estava olhando o currículo de cada um e falei, nossa, a gente se sente às vezes pequenininho. Mas venho aqui com a visão de especialista em educação, para a gente, sempre a gente sonha assim, smart cities, inovação nas cidades, beleza. Aí a gente passa isso por uma startup, beleza. Mas a gente muitas vezes esquece o que está lá atrás, que é quem vai fundar essas startups? Quem vai estar à frente do gerenciamento ou do planejamento dessas smart cities? São nossos alunos de hoje. A gente hoje educa e ensina as crianças para profissões do futuro, profissões que hoje não existem, mas que em um, dois anos vão se revelando com o passar do tempo. E a ideia hoje é essa, é trazer um pouquinho disso para vocês, discutir. Do ponto de vista de educação, não existe uma receita mágica. A gente falar assim, olha, vou fazer tal coisa e sempre vai dar certo. Não existe. O que a gente sabe é que, deixa eu compartilhar aqui a apresentação, é que o modelo que hoje aparece na educação precisa de algumas modificações. ela precisa passar por alguma reformulação e com isso, está apresentando agora? Foi, beleza. E com isso a gente poder avançar ainda mais para aquilo que a gente deseja de uma nação, com pessoas criativas, com pessoas que assumam essas funções e que a gente não precisa importar a mão de obra, importar aplicativos, importar tecnologia. A gente tem capacidade de desenvolver isso aqui no Brasil. Basta o incentivo e esse incentivo começa lá atrás. Quando a gente olha lá para a educação infantil, ali já está o incentivo. A gente não pode perder aquilo. Criança pergunta. Criança pergunta a todo momento. E muitas vezes o que a gente fala? Ah, espera um pouquinho. Não, agora não faz sentido. Não, não pergunta isso agora. E a gente vai tirando essa vontade, essa curiosidade das crianças ao longo dos anos. Aí chega no médio, as crianças tudo quietinhas, paradinhas. A gente fala, nossa, os alunos não participam. Mas espera aí. Fui eu lá atrás que falei, olha, agora não é hora de perguntar. Então a gente tem que repensar esse tipo de prática. Se a gente quer criança criativa, criança questionadora, a gente não pode proibir ela ou pedir para ela parar de perguntar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então agora sim. Peguei os dados do PISA. Eu vi, o professor Carlos Magno agora há pouco trouxe também alguns dados. Eu trouxe o relatório do PISA. É sempre bom a gente olhar para os dados para poder embasar as nossas práticas, os nossos pensamentos, o nosso planejamento. E o PISA, gente, de 2018, olha só, antes da pandemia, trouxe esse relatório que está disponível aqui. Depois eu passo para a organização do Tropeiros, o arquivo, tudo, tem todas as fontes. Ele traz a seguinte informação. 50% dos estudantes não atingiram o nível mínimo em leitura, 68% o nível mínimo em matemática, e 55% não atingiu o nível básico em ciências. Isso antes da pandemia. A gente sabe que a pandemia fechou as escolas, e que provavelmente o próximo PISA, em 2022, seja um resultado talvez mais grave do que o atual cenário, hoje, que a gente vive aí na educação. Então, para que nós não sejamos mais um tijolo na parede, a gente precisa refletir e chegar à conclusão que parece que algo não vai bem na educação. Bom, certamente algo não vai bem na educação, e não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, dizer, ah, mas olha, a gente colocou tablet, a gente colocou lousa digital, a gente investiu em tecnologia, tá, mas é só isso? Será que não tá faltando mais alguma coisa? A escola tradicional, né, a gente sempre pergunta isso, gente, eu acho que desde que eu era estudante, eu ouço educadores, professores questionando isso, e olha lá, isso nos anos 80, 90, e continua o mesmo questionamento. A escola tradicional nos prepara para o presente? Então, aqui eu coloco presente barra futuro. Por quê? Se às vezes a gente acha que não prepara nem para o presente, quanto mais para as profissões do futuro, né? Quem vai gerir uma smart city? Quem vai desenvolver novas tecnologias para essas smart cities? Pessoas que ainda não têm sequer um cargo bem definido. Alguns anos atrás, a gente imagina falar de CEO, 20 anos atrás, se falava de CEO, se falava de Search Engine Optimization, se falava de carro autônomo, engenheiro de carro autônomo, profissões que não existiam, e que agora estão aí latente, carecem de profissionais. Por quê? Porque há 15, 20 anos atrás, a gente não imaginava que ia precisar de profissionais para essa área, ou se imaginava, não conseguimos dar conta de formar, e hoje essas empresas têm lista com milhares de vagas no Brasil para a área de ciência, computação, vagas em aberto, porque não conseguem preencher com um monte de obra, com pessoas qualificadas dentro da área. E aí o contraste, então você põe ali computadores, você põe lousa digital, você embarca tecnologia na sala de aula, isso resolve o problema? A escola continua tradicional, continua nos preparando para o presente e para o futuro? Para carreiras administrativas? Sim, muitas ali, as tradicionais, carreiras seculares, a gente sabe que a escola funciona muito bem, mas e para as profissões do futuro? Aquelas que ainda não surgiram. Qual será o perfil? Quem será esse profissional que irá planejar, construir, operar, atualizar todas essas smart cities? A gente vai comprar um sistema que vai fazer tudo, vai falar, olha, a inteligência artificial vai cuidar da vida de todo mundo, de uma cidade, por exemplo, como Campina Grande, com mais de 400 mil habitantes, de uma Campinas com mais de um milhão de habitantes, de uma metrópole como São Paulo, com beira de 20 milhões de habitantes. Você vai largar tudo na mão de um IA, um IA importado, que você sequer sabe quem desenvolveu, qual foi a equipe por trás, ninguém da sua equipe vai saber manipular aquilo, vai saber corrigir aquilo. Como que fica isso? A gente precisa de gente qualificada aqui até para apontar erros. Falar, olha, espera lá, isso daqui está enviesado, isso daqui funciona bem, por exemplo, para uma cultura europeia, mas não funciona. Quando a gente tropicaliza, a gente vê que não funciona, por exemplo, para o Brasil. Ah, mas por quê? O Carlos passou agora um pouco antes de mim, ele falou isso. Quando uma pessoa deixa de respeitar o semáforo de trânsito. Isso é cultural. Você viaja para alguns países, você tem parentes em outros países que te falam, olha, lá eles respeitam o semáforo. Lá ninguém ultrapassa, as pessoas param na faixa. Aqui é uma raridade, você olha para o Brasil, as pessoas veem a faixa de segurança, parece a bandeirada da Fórmula 1. Muitos ali aceleram ainda mais para passar mais rápido. E assim, isso é cultural. A gente leita em todos os países. A diferença é que culturalmente alguns vão respeitar essas leis, mesmo sem serem fiscalizados, outros não. O modelo escolar nosso, ele é secular também, mais, tem mais de alguns séculos, ele sempre foi baseado em conteúdo. E é apenas em conteúdo, ou por enquanto era, agora vem mudando. Mas o que é? É o professor ou a professora, então o centro de todo conhecimento, apoiado nos livros, que explana, que explica as aulas, muito parecida com essa palestra que eu estou fazendo aqui, que é um monólogo, não é algo dialógico, ainda brinquei com alguns amigos meus antes de começar, falaram, nossa, é muito mais legal quando é algo dialógico, quando alguém conversa com você, quando você tem uma plateia para te fazer perguntas, do que você fazer uma explanação sozinho. Então eu brinco, algumas aulas, quando os alunos param de interagir comigo, eu falo, gente, virou um monólogo, virou uma palestra, isso não é legal. Mas o modelo escolar era baseado nisso, a professora falava, os alunos olhavam para frente ou para o lado, então aqui reparem, tem lousa nas duas laterais, e a professora falava, 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 e os alunos precisavam absorver isso, e depois reproduziam isso em caderno, e apoiados em livros. E aí você fala, nossa, então avança mais de 100 anos, chegando numa escola com ar-condicionado, com data show, com lousa interativa, você pode botar tablet, notebook, porém reparem os espaços, parece aqui que o espaço ficou até mais curto entre as carteiras, e todo mundo de novo olhando para frente para receber aquele conteúdo único e exclusivamente do professor. Então, é o famoso ensino passivo, uma escola que se baseia apenas no conteúdo, apenas na transmissão do mestre para os aprendizes. Hoje o que a gente vê em contraste a isso, ou em reação mesmo a isso, e o pessoal do MIT, do Media Lab, os professores do LCL, eles mostram, e não só eles, mas em vários outros institutos, ao redor do planeta, mostram que há outras formas, e uma delas, que se consagra e que se sobressai, é um modelo baseado em aprendizagem criativa. E quando a gente olha para a PBL, o PBL pode ser o modelo de aprendizagem baseado em problemas, ou também o modelo de aprendizagem baseado em projetos. São dois modelos que usam a mesma sigla para propostas um pouco diferentes entre eles. E aí o que muda? O que muda é que coloca o aluno como protagonista. Então o aluno não é mais aquele ente passivo que vai recebendo, recebendo, recebendo a informação. Ele também vai em busca do conhecimento, ele também é autor daquele conhecimento, ele opina, ele pode escolher, algumas escolhas ali ele faz, ele tem uma tomada de rumo diferente que pode, você, como Einstein diria, você não espera resultados diferentes das mesmas ações. E quando você tem o PBL, você pode ter diferentes ações. Então você pode ir para diferentes resultados. de novo, eu não vou apresentar aqui uma receita de bolo, nada mágico, porque não existe, não existe uma receita pronta, se fosse assim, o mundo inteiro me grave e acabou. Mas vou mostrar que é possível sim, que há iniciativas, que há o que se pensar, então quando a gente chega hoje numa hackathon de trânsito, quando a gente chega numa hackathon criativa, e o que vocês vão fazer durante esses dias, durante essa semana, será isso, será resolver problemas de forma criativa. A gente sabe que os espaços serão limitados por causa da pandemia, não dá para reunir todo mundo para fazer um brainstorming, mas vocês podem usar o Discord para isso, vocês podem usar as ferramentas de comunicação que a gente tem para a mesma prática, a mesma coisa que nós faríamos juntando as mesas, entre aspas, vocês podem se juntar hoje no Discord. Então mudou apenas o ferramental, mas a lógica de raciocínio, de organização para chegar nesse modelo vai ser o mesmo. Então, olha lá, a gente precisa de um espaço criativo, ou seja, um espaço que propicie os alunos se movimentarem, principalmente, você quer reunir em grupo, na escola tradicional, muitas vezes a carteira é apertada, não dá para um aluno sair de um lado do outro, dar a volta na sala, ele tem que passar lá pela mesa do professor e até a frente voltar e lá no fundo. Por que não, então, organizar de forma que os alunos possam se reunir em grupos? Aquelas famosas mesinhas novas que as professoras do Fundamental 1 adoram, porque aí você consegue formar círculos, você consegue formar, a sala consegue modificar constantemente ali, você consegue dar outros formatos que não só aquele formato onde todas as crianças olham para a lousa. Isso já está aí, tá, gente? A gente só precisa usar talvez um pouquinho mais. A gente precisa de uma abordagem criativa, não comentei aqui, né? Então, o que é uma abordagem criativa? É você chegar e não explicar por que a lavoura consome muita água. Mas você pode chegar lá e falar, gente, vamos fazer um projeto de irrigação para a escola? Pô, legal, vamos irrigar uma lavoura? Vamos. Pequenininha, tá mortinha ali. E coloca um medidor de água, né? Coloca ali para ver quanto de água a gente gastou para quantos pezinhos de alguma hortaliça ali nós plantamos. E aí os alunos chegarem a essa conclusão de falar, nossa, né? Olha, final do mês foram meio metro público, 500 litros de água para X pezinhos de alface. caramba, gastar muito, então produzir hortaliça, irrigação, é um grande filão. Repara, olha a diferença, né? A gente não trouxe a explicação, passou um vídeo do YouTube, hoje em dia a gente fala, coloca a lousa digital, que legal, para que serve? Para passar vídeo no YouTube, né? Então passa o vídeo do YouTube, de novo, reproduz aquela prática de dar todo o conhecimento ali pronto. Por que não inverter? Por que não deixar as crianças calcularem isso? Óbvio, respeitando suas idades. mas você consegue trazer uma outra abordagem para o mesmo tema. Vamos seguir aqui. Você pode fazer isso por meio de oficinas, né? E aí mais pra frente aqui eu vou falar do Laboratório Hacker de Campinas, de experiências que eu tive ao longo da carreira como professor, de fazer oficinas. O que é uma oficina? É você vir com uma proposta, porém você desenvolve ela parcialmente, porque a outra parte será feita pelo teu aluno, né? Então uma oficina você vem com a proposta, fala, olha, vamos construir determinado protótipo? Que legal, o professor vai fazer tudo? Não, o professor sequer vai trazer o protótipo pronto. O professor vai chegar, vai jogar o desafio para os alunos e vai falar, olha, vocês vão construindo e eu vou mentorando, vou dizendo, olha, tá certo isso, isso daqui tá no caminho, isso não tá, o aluno vai perguntar, mas e se eu fizesse tal modificação, vai dar certo? Se o professor sabe, responde, se não sabe, a gente pesquisa, nem todo mundo tem todas as respostas, a gente pode testar, a gente pode propor uma modificação, olha, então vamos testar contra a luz, contra a cor, será que essa plantinha reage melhor ao azul do que ao verde, ao vermelho do que ao amarelo? Não sei, vamos testar, vamos pensar num modelo de experimento para fazer isso. Então a experimentação, a experimentação, gente, eu acho que é uma das práticas mais importantes, tá, e não só a experimentação lá no fundamental 2 ou no médio que a gente pensa no laboratório, a experimentação com os pequenininhos, né, a gente vê isso acontecer na creche, por exemplo, quando os alunos tocam na terra, mexem com lama, experimentam as texturas, é uma experimentação? Sim, é uma experimentação, ninguém tá ali para determinar qual é a composição química do solo para uma criança com 3, 4 anos, mas ela vai entender que os grânulos da areia são diferentes dos grânulos da lama, né, do barro, da argila, né, mais pra frente elas podem ver como que isso, e peneirando isso para separar, para falar, ah, então, agora eu entendi, esse grão aqui é maior do que aquele grão ali, e isso confere uma textura diferente, isso é experimentação, né, é diferente de alguém chegar e falar, olha, os grânulos da areia são de tal tamanho, os grânulos da lama são de tal tamanho, falei o tamanho dos grãos e acabou, e a criança não questiona do que a criança sentir, né, chega mais pra frente você pode falar sobre os tipos de sais fazendo um teste de chama, você pode falar da luz pegando várias fontes de cores e colocando para interagir com objetos de cores diferentes, a experimentação ela é muito mais proveitosa, né, do que você apenas explicar o texto, mostrar um vídeo ou abrir o livro e estudar, né, experimentação, o aluno está construindo conhecimento a partir de uma prática, né, então ele vê que aquela lei da física, da química, da biologia, que seja, da matemática, que funciona, ele fala, olha, eu experimentei isso, realmente conferiu, né, eu sei agora qual é o fenômeno, eu entendi qual foi o experimento, em cima daquilo você pode construir, aí sim, uma base sólida, né, com fórmulas, com conteúdo, óbvio, de novo, adequado ao nível desse estudante, mas você pode ir construindo sobre a experimentação, isso é muito rico, né, isso não se perde, e aí, gente, aí fica a dúvida, né, a gente chegou nesse ponto de virada, sair daquela escola só tradicional, só baseada em conteúdo, para ir para um espaço criativo, para mesclar, não estou falando aqui para a gente abandonar, né, ah não, então agora queima os livros e beleza, não, ninguém falou isso, tá, conteúdo é importante, é, o ensino tradicional tem suas, suas vantagens, tem, mas precisa ser assim para sempre, não dá para a gente mesclar com algo criativo, meio a meio, 40%, 60%, 30%, 70%, vamos negociar, vamos ver, testa, vê se funciona. A gente tem uma brincadeira, né, e essa brincadeira lá na LHC o pessoal também faz no Laboratório Hacker de Campinas, que é, pergunte o que o McGyver faria, né, por que a gente traz essa pergunta? Gente, o mundo, ele precisa de pessoas para resolver problema, o mundo está cheio de problemas, essa é a grande realidade, todo mundo se reuniu, né, nessa Hackathon, para quê? Para resolver problemas, então, tem uma temática, é o trânsito, é Maio Amarelo, apesar da gente estar em junho, e foi engraçado esse trocadilho que eu fiz, piada totalmente sem graça, daqui a pouco tem outra piada aí, além do trocar, tampar o sol com a peneira, o professor gosta de fazer essas piadas de tiozão, piada sem graça, então, a gente está aí para resolver um problema de trânsito, problema de trânsito é algo novo? Não, não é, olha lá, uma locomotiva atravessou a estação, porque pelo jeito faltou o freio, de repente, o trânsito parou ali, porque um carro parou, no meio da rua, mas não tinha nem tantos carros nessa época, mas tinha bastante gente curiosa, então provavelmente teve um baita condicionamento aqui nessa cidade, não por causa dos carros, mas por causa das pessoas, um navio encalhado, o derramamento de óleo, que a gente sofreu agora no Brasil há anos atrás, então o que o MacGyver faria para resolver todo esse problema? E para quem é lá dos anos 80, anos 90, lembra? O MacGyver era aquele cara que com fita isolante, um chicletinho, um canivete, resolvia os problemas do mundo, né gente? O homem quer chegar na lua, o MacGyver ia lá e fazia um foguete para chegar lá, estou brincando, estou exagerando, mas o MacGyver é esse cara, é o cara que resolvia os problemas, né? A gente assistia essa série e ficava vidrado, torcendo para ver como que ele ia fazer aquilo, como que ele ia resolver aquele problema, né? O MacGyver ia olhar aqui já para a roda do carro aqui explorada, já ia fazer uma roda provavelmente com um palitinho de churrasco, né? Coisas do tipo. Então a gente torcia, né? Para quê? Para ele resolver aquele problema usando a ciência, usando a criatividade, usando a imaginação. Então repare, isso daí nada mais é do que aprendizagem baseada em problemas, né? Ou até mesmo em projetos. Se você visse o capítulo inteiro da série, você ia ver que ao longo do capítulo ele desenvolvia um projeto, né? Então por que não? Se a gente já sabe que tem como fazer, por que não aplicar hoje, né? Para isso, então eu trouxe, são termos próximos, né? Semanticamente próximos, mas que dizem duas coisas diferentes, a cultura maker e a cultura hacker. Então a cultura hacker, vou começar falando sobre ela, não é a cultura hacker de criptomoedas, de roubo de dados, de informação, a gente não está falando isso. Essa galera aí, cracker, que rouba os dados dos outros, que pratica aí o black hat, não é legal, né? A gente nem gosta muito de tocar nesse assunto. A cultura hacker, gente, é algo que começou lá no clube de trens, lá ligado ao MIT, ainda na década de 60, 70, e o hacker significava você fazer uma modificação em algo, num sistema, e conseguir obter uma vantagem, e não uma vantagem devida, tá? Mas uma vantagem, tirar uma nova, uma nova capacidade daquele sistema, o qual ele não tinha sido inicialmente projetado, né? Então essa era a ideia de você hackear as coisas, quando você coloca um plus, um upgrade em algo, ou dá outra funcionalidade, isso é hackear, tá? Os hackers possuem uma ética, isso daqui é documentário em livros, e eu pego aqui como fonte de novo, o LHC, o laboratório ao qual nós somos vinculados ali em Campinas, é um grupo colaborativo, uma associação, pessoas que compartilham conhecimento e ajudam o próximo sem nada em troca, tá? É todo mundo voluntário ali, então ninguém recebe pagamento, ninguém recebe salário, e ensina pelo simples e puro prazer de ensinar, de compartilhar informação de forma gratuita para ajudar o próximo. Então essa é mais ou menos aí a cultura hacker correta. Tem uma definição aqui pelo próprio MIT, isso daqui está no manual do aluno, no manual de mão, no manual de bolso dos alunos do campus do MIT, que olha lá, qual é a definição de hacking? É o design, implementação de uma pegadinha inofensiva, um truque, uma invenção criativa que demonstra engenhosidade e inteligência, tá? Não é obter, por exemplo, um enriquecimento ilícito, isso não é hacker, tá? Então o hacking é aquela pessoa que vai fazer algo que os outros vão olhar e vão falar assim, nossa, que legal, não tinha pensado nisso. E pra falar de hacking, a gente traz exemplos, olha lá, exemplos caseiros, tá? De quando a sua lavadora queima, perde a placa-mãe, ela é muito antiga, essa placa é muito cara, você pode criar uma placa substituta usando microcontroladores, né? Então isso é um hacking, você substituir o sistema de algo que iria pro lixo, que geraria detrito, que geraria resíduo, que é algo que não tem, por exemplo, mais conserto, hackear e obter de novo a vantagem dela passar a funcionar, de forma onde você desenvolve o hardware ou o software dela, as funcionalidades, você pode modificar, então olha lá, com a fonte aqui de tensão, esse projeto, se tudo der certo, eu termino, finalizo de vez, mas ele é um projeto em andamento. Aqui à esquerda, um circuito de uma chocadeira maker embarcada no microondas, essa chocadeira aqui já andou passeando por alguns eventos, então você usar o forno de microondas, mas não o magnetron, pra abrigar ovos e esses ovos ao longo de 28, 30 dias eclodirem e chocarem, tá? Funcionou com patinhos e com pintinhos, então dá pra fazer isso controlando, usando aí uma resistência de aquário, isso é um hacking, você modificar o microondas, não pra cozinhar os ovos, mas sim pra chocar eles. Aqui à direita, o alarme da casa hackeado com o Arduino, então você consegue, usando o Arduino aí, obter acesso aos códigos do alarme e, por exemplo, colocar ele ligado no Wi-Fi ou ligado em alguma rede e te mandar um e-mail quando alguém ativa ou desativa o alarme, né? Te manda um sinal no celular. Então isso é hacking, tá? É você conseguir alterar um equipamento e com isso dar uma nova funcionalidade que antes ele não tinha sido sequer projetado para isso. E a cultura maker? A cultura maker é algo que é mais próximo à escola, tá? Ela tá muito ligada ao conceito de Steam, tá? Steam não é a loja de jogos, né? Como a galera aí conhece. O Steam, ele é uma abreviação para ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Tudo isso combinado nas matérias que hoje a gente determina aí ou coloca, que são as matérias maker, né? Então a escola agora tem o espaço maker, né? Então o que que se desenvolve lá? Se desenvolve, né, projetos ou ideias criativas, né? Então como que você resolve um desafio? Precisamos monitorar a queimada na Amazônia. Faz um drone, né? E aí você pode montar esse drone, prototipar, por exemplo, usando pecinhas de bloquinhos de montagem que nem o Lego. você precisa fazer uma observação do Sol. Óbvio, ninguém vai olhar o Sol, as manchas solares a olho nu, né? Porque vai sofrer danos aí permanentes, sérios, à retina. Então como que você pode fazer uma câmera de projeção para ver o Sol refletido a partir do telescópio? Olha lá, um pedaço de caixa de papelão de, acho que era leite, leite de caixinha aqui. E agora a gente também tem acesso a impressoras 3D, ferramentas de corte laser. Então tudo isso nesse espaço Maker é possível, é viável, é acessível para o aluno desenvolver. Ele surge como a ideia do FabLab, os laboratórios aí de fabricação de prototipagem rápida e evolui para o espaço Maker onde as crianças podem colocar em prática nesse espaço de criação. É um espaço aí de livre criação e circulação de ideias. Isso dentro da escola, dentro do ambiente seguro, controlado, com alguém ali monitorando, fiscalizando para ninguém se machucar. Mas essa é a ideia da gente trazer o espaço Maker dentro da escola. Então, por exemplo, proposta Maker. Será que a gente precisa gastar mil, dois mil no robô de limpeza, no robô de faxina? Será que dá para desenvolver o seu próprio robô de faxina? Usando o que aqui? Cerca de 100, 100, 120 reais as peças, ou seja, por um décimo do valor? Sim. Monta, monta ele. Testa, funciona, valida, vai lá. Então, olha, as etapas de criação, as mesmas etapas que passam dentro de uma Hackathon, que muitos alunos só vão ver isso no superior, então, boa parte do nosso público que a gente atende em Hackathon é a galera do ensino superior, muitas vezes a galera da pós-graduação. Alguns já são profissionais formados, que vão para uma Hackathon para desenvolver esse modelo. por que não levar isso lá atrás? Levar isso lá para o Fundamental 1, Fundamental 2. Imagina, eu ia adorar isso lá na minha escola se eu tivesse aprendido isso daqui no Fundamental 1, no Fundamental 2. Então, durante um bimestre, a gente monta um robozinho e depois põe para varrer o chão da sala. Funcionou? Funcionou. em CC Maker. A gente brinca, a gente fala que Maker não é uma extensão da sala de artes e muito menos um puxadinho da sala de informática. Não pode ser. Esses espaços se repaginaram. Não adianta a gente fazer uma extensão, botar uma maquete e dizer que isso é Maker. Não é. O Maker é uma abordagem criativa, é algo novo, é uma prática nova. E aí, quais serão ou quais são os problemas do presente ou quais serão os problemas do futuro? A gente está, então, falando sobre maio amarelo, a gente está falando sobre trânsito. Acidente de trânsito existe em todos os países, não é exclusividade do Brasil, confesso. Congestionamento, engarrafamento, horário do rush, também é constante em todos os países. Protestos, muitas vezes o trabalhador de moto excluído do sistema de trabalho, do sistema justo de divisão de renda. falta de acessibilidade no transporte, de novo, acidente. Algo não vai bem, algo não cheira bem. Olha, essa placa aqui, ela mostra isso, que algo não cheira bem no caminho do trânsito. Estou brincando, essa placa aqui não quer dizer isso não. E aí, a gente pergunta, quais competências tem o nosso MacGyver hoje para resolver esses problemas? Então, quem são os MacGyvers hoje? As pessoas que planejam essas soluções, as pessoas que enxergaram o problema, modelaram esse problema, entenderam o problema e aplicaram soluções, propostas. Então, a gente fala, às vezes, poxa, que legal, essa startup aqui veio para resolver um problema. Poxa, que bacana. Resolveu. Será que ela não criou outro? Mas resolveu um. Aí vem outra startup para resolver o problema que aquela outra startup acabou criando ao resolver um problema. Mas é algo que nunca termina. É um ciclo e a gente precisa de gente capacitada e treinada o tempo inteiro. Por isso que lá atrás eu perguntava, quem vai planejar, construir, operar e depois atualizar. Porque você não acha que acabou aí. Uma vez que você entrega um Smart City, falou, beleza, nunca mais vai ter trabalho. Imagina, daqui a um ano você vai ter novos problemas. Você precisa de novo de gente capacitada para resolver esses problemas. Isso já faz parte hoje, por termos de lei mesmo, é o que a gente chama de BNCC, ou a Base Nacional Comum Curricular, que as escolas tragam isso, que elas se apoiem em 10 competências, que é o conhecimento. Então, olha lá, falei, não era para queimar livro não, hein, gente? Quem entendeu aí que conhecimento pode jogar pela janela, já saiu rasgando os livros, para, volta atrás, cola as páginas aí de novo. O conhecimento é preciso sim. O pensamento científico, crítico e criativo. Então, isso daqui tudo é material do INEP, está lá no site do Ministério da Educação. Repertório cultural, a gente valorizar as nossas regionalidades. Eu estou aqui falando do interior de São Paulo, olha lá, para o outro lado da Paraíba, não adianta a gente pegar e achar que uma solução que funcionou bem aqui em São Paulo, a gente pode implantar em Campina Grande. Pode ser que não funcione igual. Uma solução que funcione em Campina Grande, muitas vezes, vai ter que ser adaptada para ser aplicada em São Paulo. Então, a gente tem que valorizar o repertório cultural e valorizar as regionalidades. Fazer comunicação, gente. A gente, né, hoje treina os nossos alunos para fazer a comunicação. Então, eu trago aqui a foto da Greta. Por quê? Às vezes a Greta, ela é muito polêmica, tal, a gente sabe, né, ela entra aí em umas divididas, em umas rachadas aí de bico. E aí, o que, qual que é o papel dela? É comunicar. Como ela faz isso, criando polêmica, gerando sempre essas discussões polêmicas. Mas ela consegue comunicar a ideia dela. Então, isso é comunicação. a gente procura também, né, já inserir a cultura digital nos nossos alunos. Aí, sim, tem pensílios, muitas vezes, tecnológicos. A gente fala, nossa, nem todo aluno tem acesso a toda aquela tecnologia embarcada. Então, isso ainda depende de investimento. A gente aborda também trabalho e projeto de vida. São as competências que, reparam, fazem parte lá daquele bagaiva que a gente espera aí do nosso aluno, dos nossos estudantes para o futuro. Então, quando você faz uma oficina, muitas vezes, você tem ali algumas práticas que os adultos realizam, por exemplo, numa fábrica, numa linha de montagem. Então, isso o aluno já vai tendo uma noção de projeto de vida. Olha, é isso mesmo que eu quero fazer. Se eu for para essa área, se eu for como mão de obra, como engenheiro nessa área, como que será esse mercado de trabalho? Isso tudo a escola já vai mostrando antes. Praticar argumentação, argumentação responsável, argumentação educada, e olha lá, inteligência artificial para o bem, o Tedros Adhanom, gente, ele é um cara que chega, põe o dedo na ferida, mas ele argumenta, ele é respeitado como cientista, como médico, ele é respeitado, põe o dedo na ferida e argumenta, sem atacar, sem ofender ninguém, como um cientista deve fazer. A questão de autoconhecimento e autocuidado são as soft skills, é comum hoje você ver as empresas recrutando e falando nossa, desejamos que esse profissional, além de toda a formação, tenha as soft skills. Então, o que são? A escola precisa ensinar isso, regular as emoções, regular as atitudes. Por fim, finalizando, empatia e cooperação, isso faz parte da nossa sociedade, a gente precisa ter empatia e cooperação, senão a gente não avança, e praticar também a responsabilidade e a solidariedade. Então, isso tudo hoje já é lei, já está na escola, seja através de livro, seja através de projeto, seja através da prática cotidiana entre profissionais, educadores, funcionários da escola, os alunos e os pais também. Isso tem que ser compartilhado ali por todo mundo que faz parte da educação hoje. Sem esquecer da agenda 2030, então tem os objetivos de desenvolvimento sustentável, aqui no Brasil eles são monitorados pelo IBGE, então a gente tem aí uma agenda, uma pauta, que mostra, olha, além de ensinar tudo isso, todas essas competências, a gente não pode esquecer do básico, de premissas básicas, eu colocaria até como valores básicos para promover a injustiça, igualdade, não só no nosso país, mas em todos os países do mundo. E é isso, gente, falei bastante, a professora costuma ser prolixo, mas passei só um minuto, Morgana, você não vai ficar brava comigo, foi bem pouquinho. Muito, muito obrigado, Bruno, não, foi ótimo, e foi todo um conteúdo que para a gente da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação está muito alinhado, então a gente está começando toda uma parte de educação com o pessoal do Fundamental 1 e 2, que é a nossa essência do ensino municipal, e o trabalho com robótica e todo esse pensado da gente montar a nossa cidade inteligente tem que ser baseado nas pessoas e nada melhor do que educar já pensando nisso. Muito obrigada. Eu que agradeço, Morgana. Boa semana. Valeu.